Ontem Estava doente e agora estou durado Muito obrigado por me dedicar Agora posso ver Não vou me confundir Sei bem onde pintar A agressividade não pode ser usada Somente em momentos profícios Não soube debater Só vou me calar A minha voz agora vai baixar Estava doente mas agora aprendi Reações imprevisíveis são ruins Sem poder não exame agir Posso pagar por isso Mas estou bem Não vou te machucar